Após acordo entre patrões e empregados, o projeto de reajuste do salário mínimo regional foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e está pronto para análise em plenário. O percentual médio de aumento foi de 7,43% e o PLC teve relatoria do deputado Volney Weber, que substituiu o deputado Ivan Nats na presidência da comissão. Houve um grande trabalho com os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores, também dos empregadores e houve esse consenso, houve o entendimento e aí o projeto já veio praticamente definido já para cá e nós aqui homologamos e é obrigatório fazer isso e temos que fazer isso o quanto antes.